As notícias de roubo de gado aqui no Brasil não param. Toda semana surgem histórias novas de fazendeiros lesados por criminosos que invadiram sua propriedade e levaram seu gado. Seja roubando uma, dez, vinte ou até centenas de cabeças de gado de uma só vez. Porém, nada disso chegou perto do maior roubo de gado do Brasil, feito pelo também considerado o maior ladrão de gado dos últimos tempos. A quantidade de cabeças de gado que ele roubou é impressionante, você vai ver. E nós vamos entender também como agem as maiores quadrilhas de roubo de gado do Brasil e o que os produtores estão tendo que fazer para se proteger. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! O roubo de gado ou abgiato é um problema crescente no Brasil que afeta profundamente o setor pecuário, causando prejuízos econômicos, insegurança e medo entre os produtores rurais. Esse crime historicamente presente no campo vem crescendo em números e complexidade, impulsionado por diversos fatores que incluem desde a valorização do boi gordo até a ausência de policiamento adequado em áreas rurais. Com quadrilhas cada vez mais organizadas e operando de forma estratégica, o roubo de gado se transformou em um verdadeiro desafio tanto para os produtores quanto para as autoridades. O boi gordo, especialmente em momentos de alta nas cotações, se torna um ativo lucrativo e desejado, o que atrai a atenção das quadrilhas especializadas. Em estados como Minas Gerais, por exemplo, os preços elevados do gado prontos para o abate têm sido associados ao crescimento significativo dos casos de abgiato. Somado a isso, a localização isolada de muitas propriedades rurais facilita a ação dos criminosos, que conseguem agir sem serem detectados por longos períodos. Em áreas remotas, o patrulhamento das forças de segurança é limitado e a infraestrutura de comunicação é precária, o que agrava a vulnerabilidade dos produtores. Em muitos casos, os produtores relatam que a resposta policial a denúncias de roubo de gado é insuficiente ou mesmo inexistente, gerando um sentimento de impunidade que encoraja novos crimes. E não pense que hoje em dia o roubo de gado é feito por um ou dois peões que decidiram entrar em um pasto e roubar algumas cabeças às pressas. As quadrilhas que atuam no roubo de gado no Brasil não são apenas improvisadas. Elas operam com alto grau de planejamento e sofisticação, equipando-se com tecnologias e táticas para maximizar os lucros e minimizar o risco de captura. O modus operandi dessas quadrilhas revela uma organização impressionante. Muitos realizam levantamentos prévios das propriedades rurais, observando horários e rotas seguidas pelos trabalhadores, e identificando pontos fracos nas defesas. Em alguns casos, essas quadrilhas são compostas por membros que já foram trabalhadores rurais, o que lhes confere conhecimento sobre a rotina das fazendas. Eles costumam agir durante a madrugada ou em períodos de baixa atividade na propriedade, reduzindo as chances de serem notados. Além disso, é comum o uso de rádios comunicadores e outras ferramentas tecnológicas para coordenar as operações. Outra tática comum entre os criminosos é o abate clandestino. Em muitos casos, os animais são abatidos ainda na propriedade ou em locais próximos, o que facilita o transporte e a venda rápida da carne em mercados ilegais. Ao evitarem o transporte dos animais vivos, os criminosos reduzem o risco de serem flagrados com o gado roubado, e podem lucrar diretamente com a carne, que muitas vezes é vendida a intermediários que abastecem o comércio clandestino. Em algumas regiões, inclusive, há uma rede de distribuição organizada que envolve açougues e mercados que compram a carne de origem duvidosa. Esse esquema criminoso alimenta uma cadeia de mercado paralelo, que gera lucro para os envolvidos, e contribui para a continuidade das atividades de abjeato. Os impactos do roubo de gado para os produtores rurais são devastadores, e vão muito além dos prejuízos financeiros. Perder animais prontos para o abate representa uma perda econômica direta, uma vez que esses bovinos representam anos de investimento em alimentação, cuidados veterinários e mão de obra. Além disso, a reposição do gado furtado é um processo demorado e custoso, afetando a sustentabilidade financeira da propriedade a longo prazo. Em estados como Rio Grande do Sul, os prejuízos anuais devido ao roubo de gado ultrapassam a casa dos milhões de reais, comprometendo o rendimento de muitos produtores. Fora que a violência frequentemente associada a esses crimes deixa marcas profundas na vida dos produtores e suas famílias. Há inúmeros casos em que criminosos invadem as propriedades armados, rendem moradores e funcionários e agem com extrema agressividade. Esse clima de violência e impunidade leva muitos produtores a considerarem abandonar a atividade pecuária, enquanto outros recorrem a investimentos elevados em segurança privada, cercas e vigilância eletrônica, aumentando ainda mais os custos de produção. Para enfrentar esse desafio, algumas iniciativas têm sido adotadas, tanto pelos produtores quanto pelo governo. Uma das estratégias mais recomendadas é o fortalecimento das cercas e barreiras físicas nas propriedades, incluindo o uso de cercas elétricas e sensores de movimento para deter invasões. Inclusive, um tempo atrás, nós demos a notícia aqui no canal de alguns fazendeiros que conseguiram impedir o roubo de gado de forma impressionante, com a ajuda da tecnologia. Os ladrões de gado estavam levando medo a produtores rurais que possuem propriedades na fronteira do Brasil com o Uruguai, em Santana do Livramento. Para entender como os bandidos agem, o GDI criou um grupo no WhatsApp entre os quatro produtores mais lesados pelas quadrilhas. Depois de sofrer cinco ataques que resultaram no furto de 50 animais, somando prejuízo de 350 mil, um deles investiu 50 mil reais em um sistema de monitoramento via GPS, colocado em 100 cabeças de gado. É uma espécie de coleira no pescoço dos animais, que emite um sinal indicando a localização dos mesmos. E em um certo dia, o sistema disparou um alerta, comunicado ao grupo de mensagens pelo produtor. Ele postou uma imagem que os pontos vermelhos indicavam as vacas deixando a propriedade. Imediatamente, os demais produtores reagiram no grupo de mensagens. Com a ação deles, os ladrões abandonaram um gado em um campo próximo. Uma câmera de vigilância instalada por um dos produtores flagrou o momento em que quatro homens a cavalo e de chapéu conduziam o gado roubado. Um deles aparece com uma pistola na cintura. As imagens vão auxiliar a Delegacia de Repressão aos Crimes Rurais e Abgeato de Bagé a identificar os bandidos. Além de câmeras de vigilância, os produtores também utilizam drones com visão termal e vigilantes armados, a cavalo e protegidos por coletes a provas de balas. Um deles usa uma toca ninja para vigiar a propriedade do alto de uma torre. Realmente uma ação impressionante. E a ação que foi considerada o maior roubo de gado do Brasil foi realizada pelo homem que ficou conhecido como o maior ladrão de gado da atualidade, que se chama Edson e felizmente foi preso há alguns anos. Edson roubou nada menos que 2.300 cabeças de gado. Mas como alguém consegue roubar tantas cabeças de gado assim? Imagine só quantos caminhões seriam necessários para realizar esse roubo. E seria impossível não descobrirem, certo? Mas acontece que ele não roubou todos de uma só vez. Eles montaram um plano e foram roubando aos poucos, para que ninguém desconfiasse. Edson se aliou a outras pessoas para aos poucos irem colocando o gado em caminhonetes que levavam os animais para outro lugar. Ele era gerente da propriedade onde executou o seu plano milionário de roubo de gado do seu patrão. E os seus crimes deram prejuízo de quase 4 milhões de reais a um grupo empresarial. Ele foi preso na manhã de um sábado em Rio das Ostras. O crime é considerado o maior roubo de gado da história do estado do Rio de Janeiro, e provavelmente de todo o Brasil. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. E se quiser nos ajudar a fazer mais vídeos sobre o meio agro-rural que tanto amamos, basta se tornar membro do canal a partir de R$ 7,99. E seu nome vai começar a aparecer no final de todos os vídeos, assim como dos nossos amigos apoiadores. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!